Guardiãs, que bom que estão aqui. Os aniquiladores são forjados no fogo. Isso não os machuca. Acho que esses caras precisam de mais ferro na alimentação dele. Viu? Só um pouquinho de ferro e já resolveu tudo. Tudo bem, acho que falei muito muito tarde. Senhor Hangul! Cornélia! Quem disse que ele não dá nenhum trabalho? Que bom que você apareceu. Blank era o alvo com dente de tonga. Blank é sumir. Ser tudo culpa de Blank. Então, compense isso. Encontre o Sr. Huddles. Ratinho para Blank. Amém. Ratinho não ser comida, ser de estimação. Se você comer, ratinho, estar frito. Ah, e ratinho ser gostoso frito também. Madeira! Quem que apertou o botão do rescate de novo? Se você não vai ajudar, então não atrapalha. Espera um pouco. Você não pode ficar com raiva de mim. Eu estou na Terra todos os dias. É, por causa da sua rainha e não de mim. Não entendo. Você me queria em Heatherfield. Agora estou lá e não faz diferença nenhuma. Meu pecado. Viva a rainha Hedon! Viva a rainha Hedon! De novo, não. Fala para mim, mestre das dicas. Por que é que as garotas da Terra são tão impossíveis? Sei lá, tem até livros sobre isso. Matthew, o que você está fazendo aqui? Você não sabe como é perigo. Tudo bem, eu já entendi. Eu estou indo para casa. Desculpa. Todos vocês deviam ir para casa. Pelo menos Blank não comer rato. Isso ser bom, mas Blank ainda ter fome, sabia? A gente não pode libertar ele aqui? Cornélia, pega ele de uma vez. É? Você e o roedor vão formar um belo casal. O Houdini nem se compara ao Huggles. Procurando o Sr. Huggles? Deixei ele sair para conhecer o Napoleão. Eles vão ser grandes amigos. Deixou um rato solto com um gato? Você nunca assistiu o desenho? Não, Napoleão. Segura ele. Você não é velha. Sai de mim. Tá legal, pessoal. Aqui é Meridian. Os aniquiladores atacaram a fazenda, a ferraria e o mercado. Sabe o que eu acho? É, mas como vamos detê-los? Me escuta. Quem sabe se a gente combinar os nossos poderes? Não, isso aí é o palácio da Helium. É, eu achei melhor comer isso antes dos aniquiladores. Os ataques não foram aleatórios. Eles estão numa linha reta até o palácio. Os aniquiladores somem quando você vai para Meridian e voltam assim que você sai. Eles não têm medo de você. Só não existem quando você está lá. É mágica, certo? Então eu nunca mais posso deixar Meridian. E aí vai se tornar prisioneira no seu próprio reino? E o que mais eu posso fazer? Se quiser acabar com isso, é melhor ficar longe de Meridian. E deixa esse pessoal terminar o serviço. É claro, você esteve na escola um tempão. Então os aniquiladores devem estar atacando o palácio agora mesmo. Precisam deter eles. E faça o favor, leva esse bicho mais destrutivo da história. Ah, Helium, você é melhor com as obras de tempo, então... Claro, fazer dobras. O meu único talento. Ela não quis dizer... Eu sei. Acabem com aqueles aniquiladores para mim, tá bom? Will, isso foi ideia minha. E não vai me dizer que é perigoso demais. Pai, o senhor está bem? Eles nos ignoram quando saímos da frente deles. Acho que estão visando derrubar o palácio. Já sabemos. Não vai me dizer que é perigoso. Blank, eu te dou isso aqui. É um artefato de espionagem. Dá pra visbilhotar a 15 metros de distância. Blank, eu tenho que estar feio. Ah, Blank caindo fora. Blank, espera! Blank, eu sou o cara. Blank, eu acabei de... Soltar um raio? É, isso explica tanta estática naquela hora. Espera aí, os aniquiladores que você destruiu, eles não voltaram. Pessoal, façam eles se juntarem e deixem eles assim. A Will vai fazer o resto. Matt, eu não sei se posso. Ela pode! Anda! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.